Recebi as tuas mensagens mulher E só não respondi a tempo por causa dos meus afazeres Não te julgo pelo que fazes, eu não sou mesmo Deus O máximo que posso é dar-te um corretivo meu Existe no subconsciente das pessoas Uma fonte onde a imaginação sempre voa E me deixas confuso quando dizes que te apaixonaste Olha só por onde começaste Todos nós temos um caminho a seguir E o meu caminho é uma cadeia sem fim Onde tenho de ser escravo daquilo que canto Embora também erre pelo facto de ser humano Estás apaixonada, estas são as tuas palavras E granelas não me ajudaria em nada Não te rejeito pelo teu namorado ser fã Ele ouviu o Kid e tentou ter uma mente sã E quis compartilhar as minhas ideias contigo Para manter o relacionamento mais ativo Porque se fosse com esse objetivo Em vez de te dar o disco Ele diria que sou seu amigo Conheço o teu namorado Tu não sabias Às vezes nos barramos e falamos todo dia Ele só não apresentou-te a mim por esquecimento Ficamos distraídos nesta luta contra o tempo Um dia desses vivo ou seis de mãos dadas Esta foto é recente, a tua cara não mudou nada E não sei se ele já sabe disso Mas algo te digo Mais triste do que ele eu já fiz Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Baby eu não posso ser Eu não posso ser O contrário Daquilo que cantei Sozinho penso neste acontecimento Devias ter cuidado com a ilusão do momento Lamento, mas terei de te penalizar Chamarei o meu amigo e com ela hei de conversar Mostrarei a foto e tudo aquilo que escreveste Tu nem sequer tens noção de onde te meteste Não estou a ser maldoso De hoje tu não passas Ele vai saber quem é a mulher que ele abraça E só fiz bem Em não ter respondido as tuas mensagens Em não ter aceito as tuas massagens Não te julgo mulher O que digo não vai falhar Só Deus julga Mas o homem pode condenar Pensaste que eu posso como músicos que vejo Que depois de estrelar tu pensam que têm 500 mulheres Conclua como quiseres, eu sou mesmo verdadeiro E a bandidagem só me cola quando estou solteiro Mesmo que não estivesse, me controlaria como desse Se soubesse que aquela mulher a alguém pertence Mas não sou santo, posso já te confirmar O que não faço nas outras a minha dama de pagar Assim acontece quando eu vou para lhe agarrar Suco ela toda até a alma dela esbranquiçar A minha mulher é minha e ela tem de mostrar Nem que eu force uma separação para não me prejudicar E se eu morrer na bandidagem foi o destino que falou Deus não dê tudo mas sabe que ele tentou Fico triste pelas coisas serem assim Tu dormes com o meu camba a pensar no que deve sim Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Baby eu não posso ser Eu não posso ser O contrário Daquilo que cantei Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Baby eu não posso ser Eu não posso ser O contrário Daquilo que cantei Não vai dar Não vai dar Não posso ser O contrário Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Obrigado.